Meus amores, sabe uma peça que eu amo demais de apostar no verão? É o vestido. Com certeza é a minha peça preferida. Por quê? Porque além dele deixar o seu look super elegante, ele não te dá trabalho, né, meus amores? É uma peça única, então você colocou, já era. Só colocar ali um sapatinho no pé, uma sandália, um saltinho, que você tá super arrumada. Então vem comigo que a gente vai falar sobre o quê? Vestidos. Oi, gente, meu nome é Karine Telly, sou consultora de imagem e estilo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Vestidos, gente. Vestido pra gente apostar naqueles dias mais quentes do verão, né? Porque sim, o verão tá chegando, né? Na verdade, já chegou, né? Doida, maluca aqui, vai chegar nada. Já chegou, né, meus amores? Já chegou, né? Então vamos falar sobre vestidos, tá? Mas antes, não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e também enviar pra aquela amiga que adora o vestidinho, né? Pra aquela amiga que fala, meu Deus, essa menina só vive de vestido, gente. Não tira esse vestido pra nada. Pelo amor de Deus, garota, coloca uma calça, deixa ela usar o vestido, gente. Gente, inclusive, manda esse vídeo aqui pra ela, tá? Pra ela utilizar dos vestidos com muito estilo. Gente, o primeiro modelo que eu quero falar com vocês é sobre o vestido longo. Principalmente naquele vestido que pega ali no nosso tornozelo, né? Então você, com certeza, já deve ter visto que os vestidos, eles não têm vindo nem muito longo e nem muito curtinho, né? Então você vai ver muito desse comprimento, tá? Que pega ali no nosso tornozelo. Com certeza você já deve ter experimentado, já deve ter passado aí na sua cabeça. Ih, será que ficou curto? Será que eu devo usar? Será que eu não devo usar? Hum, acho que não, né? Acho que é melhor deixar pra lá. Não, meus amores, você pode apostar e ele é super versátil. Por que que ele traz versatilidade pro nosso guarda-roupa? Porque você consegue usar ele tanto com um sapato mais alto quanto um sapato mais baixinho. Não é? Porque como esse comprimento ali, ele não vai arrastar no chão, se você trouxer aí talvez com um tênisinho e uma jaquetinha, você vai ficar super linda e vai sim dar aquela personalidade no seu look. Você vai ficar com aquele look bafo, né? Mas também se você quiser um dia apostar num salto alto, só ele, um salto alto, um cabelo e uma make, vai ficar super legal. Então sim, ele traz versatilidade. Você pode usar com sapatos de diferentes tamanhos de altura, né? Então você pode usar com um saltão enorme, com um salto menorzinho, né? Ou então com um saltinho baixinho, ou então com um tênis, uma rasteirinha, tá? Por quê? Porque não vai ter aquele problema de entrar pra debaixo do calcanhar, quando você estiver andando, né? E também com aquele salto bacana, por quê? Porque você não cortou o vestido e agora não dá pra usar mais. Não, né? Então é um comprimento legal que tá super em alta, tá? Tá bombando demais. E com certeza é aí um modelo pra você apostar. Gente, um outro modelo de vestido que tá super em alta, com certeza você já deve ter visto aí em várias lojas, que é aquele vestido mais amplo, né? Se eu olhar pra ele e ver que ele não tem muita cintura, né? Aquele mais retão. Esse vestido está super em alta, tá? Tá bombando aí. Principalmente no comprimento que a gente acabou de falar, tá? Então você vai ver tanto ele no mais curtinho, ali em cima do joelho, né? Também naquele comprimento lá embaixo no tornozelo, também aquele mais comprido que você precisa usar ou com tênis ou então cortar ele pra usar com a sandália. E gente, quando a gente fala sobre esse vestido mais amplo, é muito bacana que você traga ele na numeração correta, tá? Nem muito amplo, porque se você traz ele muito maior do que você realmente é, né? Por exemplo, se você usa M e você traz num G, ele vai acrescentar volume à sua silhueta e vai deixar você aparentemente mais larga, tá bom? Então, também é o contrário, tá? Quando você usa, por exemplo, um M, você traz num P, só porque ele é um pouco maior, um pouco mais amplo, que tem esse caimento mais amplo, talvez ele não vai dar aquele caimento bacana, né? Que ele foi feito pra cá, pra ter aquele caimento, né? Por quê? Porque quando você traz aquele vestido com uma numeração abaixo da sua, talvez pode pegar aqui debaixo do braço, pode ser que amasse o seu seio, né? Ou então pode ser que fique aí com uma gola maior, né? Mais arregaçada. Então, gente, é muito importante que você veja também a numeração, tá? Mas aí você fala, ai, carinha, eu gostei do modelo, gostei da cor, mas quando eu coloquei, eu não gostei muito, porque não ficou muito acinturado. Duas opções. Ou você pode comprar um cinto, né? Que dê aquele contraste bacana, ou então, da mesma cor da peça, pra dar aquela alongada, tá? E marcar a sua cintura com um cinto que não tem problema nenhum, tá? Vai ficar super legal. Ou se você não quiser trazer cinto nenhum, você pode trazer aquela jaquetinha, tá? Ou aquele colete, se tiver aí um dia muito quente. Por quê? Porque aquele colete, ele vai dar aquela cinturada que você quer, ou a jaqueta, né? Vai dar aquela cinturada que você gosta, que você gosta de ter no vestido. Tá bom, meus amores? Mas é muito importante essa questão da numeração, tá? Agora, na cor e na estampa, aí, você que decide. Agora, um outro vestido que tá muito em alta, que eu não posso deixar de falar aqui com vocês, é a chamise, gente. Gente, a chamise, ela é super versátil, tá? Não só pro nosso dia a dia, mas também ela pode ir pra um dia de trabalho, tá? Algo mais informal, aquela sexta-feira mais casual, tá? E também você pode levar ela pra praia. Você pode usar ela como vestido fechado, você pode usar ela com calça, você pode usar ela como terceira peça. Então, gente, é uma peça super versátil. E principalmente porque quando você traz ela aberta, que você traz aí uma calça e uma blusa na parte de dentro, né? E ela mais aberta, você pode jogar um salto nos pés, você pode jogar uma rasteirinha, tá? Vai ficar super bacana. E você vai trazer ela como uma peça versátil no seu guarda-roupa, né? Porque além dela ser um vestido, ela também vai virar uma terceira peça, né? Principalmente quando você traz num jeans. Quando você traz ela tanto num jeans ou então numa cor mais neutra, tá? Você vai conseguir com certeza estar levando ela pra ambientes diferentes, tá? E na praia também, né? Se vocês viram aqui o meu vídeo sobre looks elegantes pra praia, né? De verão, você vai ver que eu dou aí essa referência da chamise, tá? Então ele é muito bacana, é muito elegante. Inclusive, eu estou usando um agora, chamise. Ter essa cinturada com o próprio cintinho que já vem nela, né? Mas se eu quisesse trazer uma outra cor de cinto também, ia ficar legal, tá? Então, como a minha estampa é bem colorida, tá vendo? Eu posso trazer o quê? Um cinto nesse verde, eu posso trazer um cinto no amarelo, eu posso trazer um cinto no vermelho, que ia ficar muito bonito e ia combinar com o meu vestido. E aqui, se você perceber, eu tenho dois tons de verde. Então, se eu quisesse algo, né? Pra marcar minha cintura e não tivesse muito contraste, tanto contraste, eu poderia trazer o quê? Um verde mais militar. Por quê? Porque o verde mais militar, ele ia marcar minha cintura, tá? E como eu tenho essas cores mais chegueis, mais profundas, né? Mais vivas, o quê que eu posso fazer? Eu posso marcar minha cintura com esse cinto e não ia cortar minha silhueta, tá? Agora, se eu trouxesse algo mais vibrante, né? Trazer aí num cinto mais fininho ou médio, ia ser uma melhor opção. Gente, então esses foram os três modelos de vestido que eu trouxe aqui pra vocês e eu quero que vocês entendam uma coisa. Sabe por quê que eu trouxe especificamente esses três vestidos? Porque além do vestido envelope, esses três vestidos são ideais pra qualquer tipo de corpo, pra qualquer mulher, tá? Por quê? Porque ele tem esse caimento mais leve, tá? Ele também tem esse modelo mais soltinho, tá bom? E você pode tanto marcar sua cintura com cinto ou então usar ele assim, mais soltinho, respeitando sempre o seu tipo de corpo, tá? Então, o que eu falo quando você respeitar seu tipo de corpo é pra você trazer aí a numeração certa e sempre marcar a cintura aqui em cima, marcar a cintura alta, tá bom? Então, isso vai com certeza dar aí um look pra você super elegante, tá? E também vai estar versatilizando o seu guarda-roupa porque sim, ele dá esse up no visual e você pode trazer ele com jaqueta, você pode trazer ele com blazer, você pode trazer ele com salto alto, você pode trazer ele com aí uma sandalinha. E se você pensar, esses outros vestidos, você não precisa trazer ele no tradicional sem nada, uma cor sem graça. Não, né? Você pode trazer ele com detalhes, você pode trazer ele com mangas bufantes, você pode trazer ele em cores vibrantes, você pode trazer eles em estampas, né? Então, dá pra gente brincar, tá? Então, você visualiza o modelo do vestido e traz ele com a sua cara, dentro do seu estilo, com a sua personalidade. Com certeza vai ficar super bacana. A peça única, principalmente o vestido, é a cara do verão. Então, com certeza você vai conseguir utilizar ele. E também, não só no verão, mas também conseguir levar ele pro inverno, tá? Porque ele é um vestido mais soltinho. Então, se você colocar com uma bota por baixo e um tricô por cima, vai ficar super lindo. Eu já mostrei aqui uma variação de um look que eu trouxe um vestido de verão com tricô. Eu coloquei o tricô, eu coloquei o cinto na cintura, pra marcar a minha cintura, e trouxe uma botinha nos pés e eu consegui usar ele no inverno tranquilamente. Então, eu trouxe sim um vestido de verão pro inverno, tá? E com esses três modelos de vestido que eu deixei aqui pra vocês, com certeza você vai conseguir utilizar ele em várias estações do ano, tá? E uma peça super versátil. Tá, meus amores? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você quer saber de outro modelo de vestido, se tá em alta, se não tá, se você quer saber um pouco mais sobre ele, como usar, deixa aqui nos comentários, que com certeza eu vou estar respondendo você, tá? Com certeza. Tá bom, meus amores? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado e até amanhã.